oi pessoal pessoal eu tava aqui no orquidário fazendo manutenção nas plantas de tudo um pouco replante observando curtindo floração e eu tava aqui dando uma olhada tem muita coisa florida mas eu resolvi tirar algumas plantas e trazer para cá para a bancada para mostrar bem de pertinho para vocês tem umas que eu já até mostrei é como é o caso dessa Maikai Mayumi que eu fiz um vídeo separado mostrando ela mas ela tá muito muito linda aí eu resolvi mostrar de novo olha que coisa maravilhosa tem esse Denfal aqui ó que é o Denfal Sônia Diamonde tá com duas hastes assim muito muito bonito ele não para de antes de acabar uma floração já vem outra haste e o legal é que o Denfal é muito generoso igual aqui ó mesmo já floriu aqui ó aqui tem uma haste ó aqui tem outra aqui tem outra três vezes ele já floriu aqui e ele ainda pode florir de novo então assim é muita floração essa essa arte tá virada dá para vocês ver por trás ó olha como ele é interessante tá vendo e aqui ele lindo meu Denfal preferido tenho muitos mas esse aqui é o meu preferido é tem essa outra catiléia que é um cruzamento eu até já fiz vídeo dela separada só que agora ela tá com as duas flores aberta essa aqui é um cruzamento de catiléia ametistoglossa com catiléia aclande é no outro vídeo eu até expliquei que quando eu comprei ela ela tava com a floração mais clara é e agora ela saiu com a floração mais escura agora ela puxou mais para aclande na outra floração ela puxou mais para ametistoglossa o vegetal dela é pequeno tá muito bem a planta olha tem essa outra aqui ó que também tem identificação é essa aqui ó essa é uma planta recente aqui em casa e já é a segunda floração deixa eu ver que não coloquei a data mas ela é uma planta nova essa planta deve ter mais ou menos uns 6 7 meses que tá aqui em casa e já é a segunda floração aqui do lado tem esse oncílio equitante a tolúnia sendo cultivada em um cachepô também floresce bastante olha ela tá do jeito que veio no cachepô e com casca de macadâmia olha aí eu deixei do jeito que veio uma das poucas outras plantas que vem para mim é com substrato na verdade eu acho que aqui só tenho essa planta e meu oncílio lanceano eu acredito que só mas porque eu observei que tá tudo bem então eu não quis mexer na planta olha só que linda aqui do lado tem essa labiata ela tem uns quatro dias que tá aberta mas já veio um bichinho aqui polinizou ela olha só ela já fechou ela fechou com certeza aqui vai criar uma cápsula de semente olha só que linda essa aqui é da mesma essa aqui eu eu ganhei é mas eu tenho essa planta aqui essa aqui é a mesma daquela ali ó que essa aqui é a minha primeira orquídea primeira orquídea que eu comprei foi essa daqui é uma labiata aí essa floriu e eu percebi que é da mesma olha só e aqui tem essa colmanara que eu já já mostrei para vocês ó mas ela continua florida que coisa linda eu selecionei dez plantas aqui para mostrar para vocês o sol tá bem bem forte eu selecionei dez plantas para mostrar para vocês olha olha só esse denfau lindo 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 olha esse outro esse outro já é menorzinho esse aqui já é mais redondinho ele ó e pequenininho esse aqui é maiorzinho e é mais espetalado ó tá vendo é muito muito lindo e olha só e vegetal tá ótimo e no geral tô muito contente com minhas plantas é tá todo mundo todo mundo muito bem então pessoal é um vídeo para mostrar bem de pertinho né algumas plantas floridas em diferentes formas de cultivo ó aqui tem cachepô aqui vaso de plástico ali pouquinho acoplado no vaso plástico e aqui também a maioria das minhas plantas é em vaso plástico porque eu acho melhor porque meu substrato é um substrato bem pesado então eu procuro é usar o vaso plástico para não pesar mais ainda e olha só que linda né e essa daqui alguém comer um pedacinho do labelo dela mas essa aqui o labelo tá inteiro olha que graça e essa tá um espetáculo e tem muito mais coisas florida aí mas é hoje eu já quis mostrar para vocês só essas aqui a minha adubação é o bocache que é o adubo orgânico eu coloco de quatro em quatro meses é no cantinho do vaso coloco também o basacote que é o adubo é de liberação lenta ó eu coloco assim no suporte ó ou eu coloco no cantinho do vaso enrolado num pouquinho de esfagno e semanalmente eu vou alternando eu uso o adubo de manutenção que é o 20 20 20 e o de floração que é o 9 45 15 aí uma vez por mês eu vou intercalando o enxofre porque assim ficou bom para mim uma vez por mês eu uso como forma de prevenção o enxofre dadinho aí eu vou fazendo assim meu cronograma né o adubo orgânico o adubo de liberação lenta o foliar e o enxofre e o resultado vocês estão vendo aqui né é muita floração muita coisa vindo haste floral olha só esse denfal aqui ó aqui ele tá com duas hastes três quatro cinco ó só essa planta que tá com cinco hastes é porque tem botão desenvolvendo ó tem haste aqui ó essa daqui já é o outro essa daqui já é desse outro aqui ó que é desse outro aqui maior esse aqui tá com só um haste só porque o outro daqui a outra daqui acabou mas olha só é uma planta muito generosa eu considero de assim de todas as orquídeas a de mais fácil cultivo é a denfal com toda certeza a orquídea para iniciante mesmo eu sempre costumo dizer que o denfal aonde você colocar ele vai no vaso de plástico no vaso de barro no cachepô amarrado em árvore amarrado em toquinho no coco seco aonde você colocar você vai ter sucesso com o denfal então é isso pessoal vídeo de hoje só para mostrar para vocês dez lindas orquídeas floridas vou continuar aqui no meu replante estou mudando umas cateleias é colocando nos vaso maior para poder então será se você gostou desse vídeo não esqueça de curtir compartilhar com os com seus amigos deixar um comentário aqui do que é que você achou se você gostou e é isso pessoal no box de informação fica meu telefone o link do meu instagram e fica o link do meu outro canal até o próximo vídeo fiquem todos com deus e é isso pessoal muito obrigado pela presença de vocês sempre aqui tchau e até o próximo vídeo